Música Veja nesta edição, o Hospital Universitário de Belém atende pacientes com degeneração da retina. Começa o pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do NSS. Universidade do Estado do Pará promove feira vocacional em Belém. Número de queimadas cresce no mês de agosto em todo o país. Missa do mandato dá início ao Sírio de Nazaré 2012. Bispo do Cazaquistão visita a arquidiocese de Belém. As dicas do final de semana na Agenda Cultural e no bate-papo musical, a música erudita em evidência. Você acompanha uma entrevista com Atalayan e Marília Caputo. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 24 de agosto, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa com uma boa informação para quem sofre com problemas na retina. O Hospital Universitário Betina Ferro, em Belém, atende pacientes com degeneração da retina. Desde 2010, a Secretaria de Saúde do Pará assinou um convênio com a instituição e os remédios para o tratamento da doença estão disponíveis no hospital. A falta de informação da população sobre esse atendimento faz com que os remédios se acumulem e percam a validade. Há dois anos, a Secretaria de Saúde do Estado firmou parceria com o Hospital Betina Ferro para o tratamento de pacientes com degeneração da retina, uma enfermidade que representa cerca de 10% das doenças oftalmológicas do país, que não tem cura e, sem o tratamento e acompanhamento adequados, pode comprometer bastante a visão. A doença macular exudativa, ou seja, tipo úmida, ela tem tratamento. Não para cura, mas principalmente para controle clínico. Com essa preocupação, os nossos secretários de saúde, sucessivamente, eles vêm tendo uma preocupação maior. E junto com a Universidade Federal do Pará, através do Hospital Betina, eles estabeleceram um protocolo onde a medicação, que é uma medicação cara, está sendo disponibilizada há dois anos. E essa medicação, por exemplo, se for ser feita em caráter particular, gira em torno de 4.500 ou mais em termos por aplicação. E, às vezes, nenhuma aplicação somente não satisfaz. Então, o Hospital Universitário tem toda a qualificação para fazer esse tipo de aplicação e acompanhamento. Alguns fatores de risco são apontados, como hereditariedade, fumo e luz solar. No entanto, são poucos os estudos acerca da doença, que atinge principalmente mulheres após os 50 anos. A doença macular relacionada à idade é uma doença que atinge a retina na sua área nobre, que é a mácula. Daí, por que doença macular? Relacionada à idade, porque ela é mais comum a partir dos 50 anos de idade. Com essa doença, você tem dois tipos de forma clínica. Uma que se diz doença macular relacionada à idade tipo seca, em que ela é mais prevalente. E a tipo úmida ou exudativa, que é menos frequente do que a outra forma. O atendimento no Hospital Betina Ferro de pessoas com degeneração na retina era de 40 pacientes por mês, um número que reduziu para 16. A falta de pacientes faz com que os medicamentos fiquem parados e percam a validade. Hoje, no estoque, são cerca de 80 medicamentos, que perderão a validade no dia 31 de agosto. Nós contávamos mais ou menos com 40 aplicações por mês. Hoje, nós estamos com 16. Com isso, o nosso estoque está não só vencendo, como também o estoque está muito grande. A ponto de nós termos levado isso aos órgãos competentes. Quem precisa de um diagnóstico ou do tratamento, basta procurar a Unidade Básica de Saúde ou ir direto ao Hospital Betina Ferro. A economia do Pará vai receber um recurso extra a partir da próxima semana. É o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e beneficiados da Previdência Social. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos, o pagamento da primeira parcela do 13º salário para beneficiados da Previdência Social vem em boa hora, já que muitos fizeram dívidas expressivas durante o período das férias. Para a região norte, o Ministério da Previdência Social deve liberar algo em torno de 400 milhões de reais. Desse montante, o Pará deve receber cerca de 200 milhões, o que deve beneficiar 547 mil pessoas. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Servidores da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal recusaram a proposta de 15,8% de reajuste salarial feita pelo governo federal e decidiram ampliar o movimento grevista em todo o país por tempo indeterminado. A previsão é de mais dificuldades nos próximos dias nos setores de importação e exportação nas estradas federais, postos de fronteira e aeroportos. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará promoveu uma feira vocacional em Belém. O evento acontece todos os anos e ajuda os estudantes a decidirem os cursos que desejam fazer na universidade. Ainda era cedo quando os estudantes encheram o ginásio da Universidade do Estado do Pará. O objetivo, participar da feira vocacional promovida pela instituição. Principalmente apresentar a universidade, para toda a população, aqueles que pretendem fazer o processo seletivo da universidade, nós estamos aqui respondendo a todos os seus questionamentos. O objetivo é esse, nós mostrarmos os nossos cursos e as formas de acesso. Aqui nós falamos do PRIZE, do PROCEL, as datas, os valores. E cada curso está aqui presente, justamente para tirar toda a dúvida daquele candidato que ainda não sabe qual curso escolher. A feira vocacional possui 25 estandes apresentando 19 cursos, sendo que dois deles são novos, o de Engenharia Ambiental e o de Tecnologia de Alimentos. Aqui, os candidatos a uma vaga na UEPA têm a oportunidade de conhecer os cursos ofertados pela instituição e de conhecer o espaço deles no mercado de trabalho. E se ele ainda não sabe qual curso ele quer, ele tem a oportunidade de fazer o teste vocacional, que é um espaço que nós sempre oferecemos e que, além dele responder as questões do teste vocacional, ele obtém o resultado na hora. Então, isso aí dá uma tranquilidade para aquele candidato, ao se inscrever na universidade, ele já tenha um curso em sua meta. Danieli andou pelos estandes, conheceu os cursos, ouviu as propostas e decidiu o curso. Participar da feira foi muito esclarecedor para estudante. É uma maneira do aluno saber mais o que ele quer, a área que ele vai seguir e o que ele vai fazer exatamente nessa área. Tira muitas dúvidas de muitos alunos, é uma boa ajuda. Luiz Felipe já sabia o que queria cursar há algum tempo. Participar da feira só veio confirmar sua escolha. Aqui está sendo muito interessante para várias personalidades de pessoas e vai ser muito bom para o nosso futuro. Acredito que o nosso futuro começa hoje e nós vamos ganhar amanhã. A feira vocacional da UEPA acontece nos campos do estado até o final do mês. Ainda assim, quem não puder participar pode procurar a instituição para esclarecer dúvidas. A universidade tem esse prazer de receber telefonema, de receber visitas. Hoje é um dia que nós estamos abrindo aqui na capital, mas nós estamos desde o dia 13 em todos os núcleos do interior. Hoje, paralelo a Belém, nós temos em Cametá e em Conceição do Araguaia. Até sexta-feira nós teremos em Vigia, em Salvaterra, em Altamira. E até o dia 29 nós temos nos outros campos do interior. O Tribunal Superior Eleitoral alterou o tempo de televisão e rádio de oito partidos na campanha eleitoral deste ano. Os ministros do TSR recalcularam o tamanho da bancada de todas as legendas e identificou erros em relação ao levantamento feito anteriormente. O número de deputados federais de cada partido serve como referência no cálculo da divisão do tempo de TV. O novo balanço deve alterar a propaganda eleitoral em diversos municípios. O TSE comunica hoje as mudanças aos tribunais regionais eleitorais. O total de queimadas no país em agosto já supera em 84% os focos no mesmo período do ano passado e traz um alerta de que a situação pode se agravar nas próximas semanas. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, compilados por imagens de satélite, de 1º a 21 desse mês em todo o Brasil foram registrados mais de 26 mil focos de fogo. Só na Amazônia Legal foram mais de 16 mil. Uma situação que preocupa as autoridades ligadas aos órgãos ambientais, uma vez que o problema é gerado também pela falta de fiscalização nas nossas florestas. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Uma celebração especial marcou a abertura da programação do Sírio de Nazaré 2012. A missa do mandato aconteceu ontem à noite na Basílica Santuário de Nazaré e contou com a presença de centenas de fiéis. Dom Teodoro Mendes foi quem presidiu a missa do mandato. A solenidade deu início às peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares católicos paraenses, ou seja, o envio dos dirigentes, a missão de peregrinar e pregar a palavra do Senhor. Como Nazaré Oliveira, que há mais de 15 anos vem contribuindo para a evangelização. É um Natal paraense, né? Porque a gente se reúne, conversa, troca de ideia através da leitura da peregrinação. É muito bom. Dá um conforto. Principalmente para as pessoas que não podem ir, doentes, como no meu bairro tem senhoras doentes. Espero muito para esse dia. Em meio às centenas de fiéis, as imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos braços representavam o amor e dedicação àquela que houve súplicas e abranda corações. A moça lá da igreja ligou para mim, né? Para saber se eu ia fazer. Aí eu fiquei pensando assim, parece que o meu coração assim abriu e eu disse sim para ela, né? Que eu ia fazer. Então como que nós podemos dizer que não para Maria, né? Nós dizemos sim para o filho e dizemos sim para a mãe. A previsão é que sejam confeccionadas mais de 5 mil imagens da Virgem de Nazaré para as Romarias nos lares católicos. Um dos momentos mais emocionantes da missa do mandato foi a bênção das imagens. Para muitos, uma renovação de fé à Padroeira do Pará. Tudo que eu tenho é com a fé que eu deposito, que eu peço a ela, para ela interceder por mim junto a Jesus, para me conseguir. Então por isso eu ponho ela na frente da casa para fazer a homenagem no mês de outubro, né? A diretoria da festa de Nazaré estima que a imagem peregrina visite neste sírio cerca de 110 mil lares paraenses. Cada imagem visite em torno de 20 residências, o que gera uma participação estimada em cerca de mar de um milhão de fiéis. É uma celebração que marca assim o início da evangelização nesta época do sírio. Nós queremos rezar e pedir a graça, a luz e a força do Senhor e pedimos também a intercessão matéria da Nossa Senhora de Nazaré. Música O Cazaquistão está localizado na Ásia Central e apenas 1% da sua população é católica. Dom Atanásio Schneider, bispo da capital do país, está em visita a Belém para participar de um encontro religioso. Nesta manhã, ele visitou as instalações da Fundação Nazaré de Comunicação e conversou com a repórter Larissa Cristina. Marcos, a presença de Dom Atanásio Schneider aqui em Belém traz para a gente um pouco a forma com que vive a sociedade no Cazaquistão. Dom Atanásio, o senhor é bispo da Arquidiocese de Maria Santíssima de Astaná, que é a capital do Cazaquistão. O senhor veio para Belém para mostrar um pouco da experiência da Igreja Católica no Cazaquistão. Então, fala para a gente como é que é um país com a predominância da religião islã. Como é que a Igreja Católica se faz presente lá no Cazaquistão? A presença da Igreja Católica já é há alguns séculos lá, embora que é uma igreja muito pequena, um por cento da população, mas especialmente os católicos vieram lá, a maioria não por própria vontade, mas foram deportados com força, com violência, durante o regime comunista do Stalin, o famoso Stalin. E lá, a população nativa são os casacos, é um povo mongólico, de raça mongólica, de língua turca e de religião islâmica. Mas o que caracterizou esta igreja, este país, eram 70 anos do regime da dictadura comunista, soviética, como se chamou, onde toda a expressão da religião era proibida. Embora que eles escreveram que têm liberdade religiosa, os comunistas, na Constituição, mas no fato, qualquer sinal da religião, de qualquer religião, era eliminado na vida pública, completamente. Até se fazia uma propaganda do ateísmo. Então, uma sociedade sem Deus. João Antanásio, o senhor está há pouco mais de 10 anos no Cazaquistão. Hoje, como é que o senhor vê, a partir dessa questão histórica que se tem, dessa perseguição com a igreja católica, como é que o senhor vê a grande dificuldade em atuar hoje e, na verdade, os méritos que o senhor conseguiu à frente dessa igreja? Hoje, temos certamente uma outra realidade, que o comunismo, já há mais de 20 anos, acabou, graças a Deus. E temos uma liberdade religiosa relativamente melhor, certamente. E se pode construir igrejas, se pode, sem medo, digamos, celebrar a missa, fazer a catequese nos prédios da igreja. Temos um seminário e nós somos um pequeno rebanho, mas, no entanto, somos aqui naquele meio da predominância islâmica e de uma grande presença dos ortodoxos. O senhor está em Belém para passar toda essa experiência que o senhor vive lá em Astaná, justamente aqui para os belenenses, para os bispos que participam deste congresso. O que o senhor espera, repassando esse conhecimento, toda essa experiência que você vive? O senhor espera despertar algo em especial nas pessoas que trabalham na igreja ao redor do mundo? E eu espero que com esta informação, com esta experiência que posso transmitir aqui em Belém, no Brasil, que aqueles que vão escutar isso podem ter uma ajuda espiritual de ser mais consolidados na sua fé. Por quê? Como se diz, a doutrina ensina, mas os exemplos atraem. E isso, penso que o meu modesto contributo, já que já me convidaram, já que foi convidado o meu modesto contributo para aqui, para os meus irmãos e irmãs católicos aqui em Belém, do Pará, para que seja uma pequena ajuda espiritual. Obrigada, Doutor Antanasius, pela sua entrevista e por compartilhar conosco todas as suas experiências. Muito obrigada. É com você, Marcos. A Norte Energia, empresa responsável pelas obras da usina de Belo Monte, recebeu ontem a notificação da Justiça determinando a suspensão das obras no Pará. Com a decisão concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cerca de 14 mil trabalhadores pararam suas atividades. Do quadro de funcionários da usina, 68% é do Pará e o restante de várias partes do país. A empresa informou, por meio da nota, que está tomando todas as medidas cabíveis para reverter a situação. A decisão judicial também trouxe preocupação em relação ao cronograma das obras e o orçamento Para retomar as obras, o governo deverá ir ao Supremo Tribunal Federal. Na decisão, os juízes federais entenderam que houve ilegalidade no processo de autorização da obra. A polêmica em torno da construção da usina de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu, já dura mais de 35 anos. Um final de semana com várias opções de lazer. Confira agora na Agenda Cultural. O projeto de música e cultura na orla do Armazém 3 da Estação das Docas, o Pôr do Som, comemora hoje 15 anos. E para festejar a data, uma homenagem especial à Marujada de Bragança, a partir das 6 da tarde, na Estação das Docas. Confira mais dicas na nossa Agenda Cultural. Homenageando o Dia do Folclore, a exposição Folclore, uma abordagem especial à mitologia amazônica, traz esculturas de personagens como o Boto e o Boitatá. Em exposição, até o dia 31 de agosto, no Espaço Cultural do Sesc Doca, de 4 horas da tarde às 8 horas da noite. A entrada é franca. Em sua décima edição, o Fast Cine Amazônia exibe filmes de temas ambientais. Em cartaz, no Cine Líbero Luchardo, neste sábado e domingo, com sessões a partir de 4 e meia da tarde. A entrada é franca. O espetáculo infantil Quem Matou o Honorato, o Rato, leva comédia à Estação das Docas neste domingo, a partir das 5 e meia da tarde, com a entrada franca. Ariano Suassuna, Luiz Fernando Veríssimo e Maurício de Souza, entre outros escritores, estarão em Belém para participar da 16ª Feira Panamazônica do Livro. O evento acontecerá de 21 a 30 de setembro, no Hangar Centro de Convenções. Este ano, Portugal será o país homenageado. A feira também prestará homenagem ao centenário do maestro paraense Wilson Fonseca. Cerca de 500 editoras participarão da feira e 90 mil livros serão expostos em 218 estandes. A expectativa é de que 450 mil pessoas visitem o evento. O Pará sempre esteve em evidência quando o assunto é música clássica. E hoje, no Bate-Papo Musical, você vai conhecer dois artistas que são referências da música clássica, a Talayã e Marília Caputo. Dois artistas paraenses que se uniram na amizade por meio da música clássica. O tenor, a Talayã e a pianista Marília Caputo, que inclusive já se apresentaram em Nova York. Eles são nossos convidados de hoje, sejam muito bem-vindos. Bom, como foi para surgir essa amizade por meio da música clássica? Olha, a amizade surgiu muito naturalmente. Eu me lembro que a Marília, a gente se aproximou um do outro em 2009. Eu estava fazendo a ópera Romê e Julieta no Teatro da Paz, no festival de ópera do teatro. E eu me lembro que eu a vi, eu vi a Marília nos corredores do teatro. E ela me chamou muito, muito timidamente, que ela é um pouco tímida, e me disse assim, a Talayã, preciso conversar com você. Só que a gente já tinha se falado em outros corredores do conservatório, das salas de concerto aqui de Belém. Mas, assim, a gente se falava só de oi. E aí a gente se aproximou, nós nos aproximamos um pouco mais e começamos a bolar alguns concertos juntos. E programamos o nosso primeiro concerto, que foi, se eu não me engano, em dezembro daquele ano. Isso foi em agosto, se eu não me engano, em agosto de 2009, que conversamos e planejamos o primeiro concerto. Agora, Marília, imaginava que a dupla ia tão longe? Olha, foi um experimento que deu certo. E foi incrível, porque quando nós começamos a ensaiar, eu digo sempre que música, quando as pessoas têm muita sintonia, claro, você precisa falar uma coisinha aqui, outra ali, mas você sente se a outra pessoa sente parecido com você. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. E quando nós vimos que isso tinha acontecido, nós nos demos conta do trabalho importante que a gente ia ter pela frente. Como é que está sendo essa experiência de apresentações fora do Brasil? Olha, nós nos apresentamos ano passado, no Carnegie Hall, e foi incrível. E temos outros convites, né? E eu acho que vamos continuar esse trabalho tão bonito que a gente está fazendo. Como é que a dupla define a música clássica? Olha, para a gente a música clássica é a nossa vida. E é uma coisa até engraçada, porque a gente chama de clássica, mas a música, vamos chamar assim, erudita, né? Música clássica, vamos chamar. Ela, para a gente, é uma coisa tão... Às vezes a gente chama assim, música clássica. Tem aquele pedestal, né? Aquela coisa, parece intocável, né? Mas a música clássica, para a gente, é uma coisa, às vezes, que pode ser muito simples. Pode tocar um sentimento humano. Música Qual o projeto da dupla? Olha, nós temos muitos projetos agora, em especial, de tocar na Europa, cantar e tocar na Europa. Temos alguns contatos nas embaixadas brasileiras, em Berlim, na Alemanha, eventualmente também em Nova Iorque, porque o nosso grande, graças a Deus, o nosso grande ápice foi ano passado, há um ano, quando fizemos o nosso debut no Carnegie Hall. Mas na Europa temos grandes salas, né, Marília? Inclusive, a Marília viveu na Rússia durante sete anos. Então, eventualmente, nós temos um grande sonho de ir até a Rússia. Eu acho que tem um ponto que talvez esteja a favor da gente, que a gente faz tudo com muito coração. E eles gostam muito disso. O russo, ele não gosta daquele músico que é máquina, que só sai executando, que tem uma técnica primorosa. Claro que você tem que ter isso também, isso faz parte do conjunto. Mas eles acreditam que isso é apenas uma ferramenta, a técnica é apenas uma ferramenta para que o músico, ele possa executar melhor a sua arte. A arte, ela está acima de tudo. A arte, ela está acima de tudo. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. Se eu pudesse ver o amor no forte amplexo, carregar-te pelo espaço e repousar com tudo de luz em teu regraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.